Fala galera, Jansen Serra chegando, mais um vídeo de stand-up comedy e dessa vez um compilado especial sobre flagras. Toda vez que eu flagrei alguém, é tudo clássico, é tudo problemático, então assiste aí até o final, deixa seu like, comenta aí que é muito importante e tamo junto, valeu! Bom, bom, bom. Quero contar pra você a experiência que rolou em casa lá. Eu sou casado, tô com a minha mulher já há 21 anos, muito tempo casado, né? E eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 17 anos, né? E quem assistiu o especial, quem não contou, vou dar um resumo aqui. Eu algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu flagrei meu pai e minha mãe... Digamos, num momento de intimidade. Eu vou contar pra vocês a pior experiência da minha vida, foi quando eu peguei minha mãe e meu pai num momento de intimidade. Porque até uma fase da sua vida você não acredita que mãe tem vida sexual ativa, tá falando? Mãe não transa não, tem homem, mulher e mãe. Mãe é sagrado, pô. E o meu erro foi o quê? Eu acordei antes do despertador. Nunca façam isso. Ninguém espera que você saia do seu quarto. Saí de boa e flagrei os dois no chão da sala. Como eu posso dizer? Eu não quero ser muito grosseiro na gravação. Foi romântico. Eles estavam escondidinhos embaixo de um edredom. Digamos que mamãe tava no chão da sala igual um frango assado. Um frango atropelado, meu. Porque meu pai tava estilingando a véia sem dó no batistaca. Pim, pim, pim. Aquele saco murcho comprido, balangando aqui, ó. Meu irmão. Não, sério. Sério. Dava na véia, voltava e varria a sala. Bem com ele. Pá, blá, 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 blá. Se tivesse na praia, eu tô enchendo o cudela de areia. Muito violento. E eles estavam tão consertados que eu parei. Fiquei aqui, ó. Travado, assim, ó. Olhando. Vendo aquela cena horrorosa ali, assim, ó. E meu pai castigando. Toma, toma, toma. Eu falei, vou sair daqui. Eu não quero que eles percebam que eu vi isso, né. Vou sair na moral. Fiz assim, ó. Papai! Bem discreto, né. Os dois pararam e olharam no meu olho. Quer dizer, minha mãe parou, né. Meu pai ficou assim, ó. Me cagou pra mim. E aí, algum tempo depois, eu flagrei o meu filho transando. Ou seja, eu peguei meu pai transando, peguei meu filho transando. Se eu pegar mais alguém transando em casa, eu vou ter que pedir música no Fantástico, né, cara? Falei pra minha esposa, carai, tá todo mundo transando nessa casa, menos eu. Aí ela falou, é, você é idiota. Você é idiota, né, Jansa? Eu não reclamo nada. Ano passado, eu só transei duas vezes. Ela falou pra mim. Eu falei, eu só transei uma e também não tô reclamando. Foda. Mas vou descrever pra vocês a cena. Eu estava em casa, de boa, tentando escrever um texto novo lá no computador. Minha mulher falou assim, eu vou sair com as meninas, que eu também tenho duas filhas. Eu vou sair com as meninas. Fica de olho. O Danilo está lá na sala com a namorada. Mandei deixar a porta aberta. E saiu. Eu só lembrei dessa merda, eu moro em 15 depois. Falei, carai, tem duas pessoas lá na sala. Deixa eu descer lá, né? E aí eu desci e a porta estava trancada. E eu pensei, fudeu. Comecei a fazer barulho, esbarrar nas coisas. Eu tô chegando. Cheguei lá na janela, brinca e tem pro meu sogro que mora na frente. Aí, sogrão, vamos ver um DVD? Aí ele, qual DVD? Eu falei, qual que é DVD, irmão? Eu vou entrar nesta sala aqui da minha casa, agora, e vou pegar um DVD lá dentro, da sala, que eu vou entrar agora. Tô chegando na porta, hein? Pegando a maçaneta aqui, ó. Tava dando todos os indícios, né? Falei, ainda assim, eu não sou de contar, mas vamos lá, não sou de fazer isso, mas eu vou contar aqui, ó. Vou entrar no três, hein? É um, é dois, dois e meio, entrei, três, pum, e vi uma cena que eu não vou descrever pra vocês, vou poupar vocês desse detalhe. E vi aquilo, cara, tem o primeiro DVD que vem na frente, tô saindo, meu filho, vai ver Bob Esponja? Eu falei, com certeza. Fanzasso do Patrick, fui nessa, embora. E eu não sabia o que fazer, e meu filho depois veio conversar comigo, né? Ele veio lá na sala, estamos no meu quarto, falou, pai, poxa, o que você viu? Eu falei, não, 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 a gente conversa, tal. A menina tá aí, não, 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 ela foi embora. Falei, tá bom, filho, me diz uma coisa, usou camisinha? Ele usei, pai. As duas vezes eu, oi? Duas vezes em uma hora? Eu só transo o ano bissexto, seu filho da puta. Porra. Carinho maior. Porra. Falei, não, cara. Falei, como assim? Eu só, eu falei, ano bissexto, ele falou assim, rapaz, mas não se esqueça não, que hoje em dia, todo mundo é meio bissexto mesmo, todo mundo transa com mulher, todo mundo é bissexto. Falei, idiota, eu falei, bissexto. Ele, não, na minha sala, tem um monte de gente que é bissexto também. Falei, ô, escola estadual do caralho, né? Porra. Falei, tá bom, filho, vai nessa aí. Eu não sabia o que falar pra ele. Ele tá saindo. Aí ele para, ele quis me humilhar. Ele falou assim, pai, quando você era hétero e não era bissexto, assim, que bosta, né? Você, na minha idade, você comeu muita mulher, né? Aí eu, porra. Moleque, filha da puta. Aí eu pensei, agora eu vou dar o troco. Falei, vem cá, eu não quero te falar uma coisa séria agora, porque eu tenho duas filhas, né? Ele é muito ligado nas irmãs. Eu falei assim, vem aqui, só vou te perguntar uma coisa, cara. E se fosse sua irmã lá, o que você faria? Ele, porra, pai, eu jamais faria isso com minha irmã. Tudo tem limite. Falei, vamos saber que incesto é seu limite, né? Aí ele, o que é incesto? Eu falei, não esquece, foi a mesma coisa do bissexto, que era boa. Aí eu falei, o que eu quis dizer é que se fosse a sua irmã no teu lugar. Aí ele, com a minha mina, é? Falei, que filha da puta. Falei, não, idiota. Falei, meu Deus do céu. Falei, você jogou a camisinha fora? Joguei, pai, joguei a camisinha fora. Falei, beleza. Porque se sua mãe pegar isso, eu estou fodido para explicar. Falei, não, tranquilo e tal. E aí eu desci com ele, as escadas, cheguei lá embaixo, a minha mulher estava no banheiro, com o lixo aberto, e aquela porcaria pendurada, que assim... Falei, o que aconteceu nessa casa? Eu falei, é, então... Eu estava lá em cima escrevendo, né, e querendo inventar um texto novo, e... Quando eu desci, o texto estava rolando aqui na sala. Acredita nisso? Ela, o que aconteceu nessa sala? Falei, então, peguei o Danilo aí, né, porra, numa situação bem... Você vai descrever para mim? Eu falei, não, não vou fazer isso. Ela, vai sim. Vai contar para mim o que está acontecendo. Eu falei, eu não vou contar, porque é muito traumático para mim. Ela falou, por quê? Porque existe uma herança familiar muito forte nessa casa. Ela, por quê? Falei, eu abri a porta, olhei para ele, ele fez assim para mim, ó. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu fico por aqui. Eu estou velho por uns negócios, eu estou tão velho, cara, que eu tenho uma filha de adolescente, já vai fazer 15 anos, sábado, e ela está namorando, querendo isso? Puta, que vixe mesmo, porque porra, minha filha está namorando, eu não esperava por essa, porque? Assim, o maluco já ia lá em casa, sabe? Ele já ficava colando lá em casa, como quem não quer nada, ela falou, o que é esse cara? É meu amigo, eu falei, amigo caralho, porra, amiguinho de coerrolo, caralho. Eu falei, esse cara é amiguinho dela? Minha mulher, é amiguinho, eu falei, não é porra, ele quer pegar a nossa filha, ei, ei, vê maldade em tudo? Ei, minha mulher falava para mim, eu falei, mas está com a mão nas coxas da nossa filha, olha lá, porra. Ela falou, mano na coxa de amigo, eu falei, porra, mão na coxa de amigo, eu falei, então seus amigos pegam nas suas coxas, eu não, não dou liberdade para isso, eu falei, então caralho, é isso que eu estou falando, pô, está rolando um negócio ali, aí eu cheguei ali e falei, ei, moleque, qual que é a sua aí? É seu plano isso aí? Seu plano? Fazendo de amigo para chegar na minha filha? É isso que está pegando, é seu plano, né? Você acha que eu nasci ontem? Você acha que eu nasci ontem? Ele olhou para mim e falou, o senhor nasci, não sei, mas eu nasci em abril, olha que moleque do caralho. O senhor não sei, mas eu nasci em abril, vai para a puta que eu pariu, caralho. E eles ficavam usando uns códigos, porque eu não manjo de abreviação, eu sou retardado, eu sou lero para essas porras, tá ligado? Eu não sabia, juram com esse tamanho todo, eu não sabia que BK era abreviação de Burger King, eu não sabia. Aí eles vão no BK, vão no BK, vão no meu caralho, que porra de BK que é isso aí? BK é esqueminha, é um esqueminha para pegar minha filha, certeza que é. BK é um cantinho do amasso, certeza que é. Eu falei, moleque, vem cá, que porra de BK é esse aí? É para dar um smile na minha filha? É para dar um smile, é para dar maio, né? Aí ele, falei, não, porra, moleque do caralho. Aí um dia eu cheguei em casa depois de um show, e aí, eu abri a porta da sala, só de cueca, porque eu vou arrancar a roupa chegando em casa, só de cueca, abri a porta da sala, o moleque está sentado lá no canto com cobertor aqui, dormindo no meu sofá. Falei, que porra é essa? Ele, tia Dani deixou eu dormir aqui, eu fui voando para o quarto, falei, mulher, que porra é essa aí? O moleque dormindo na nossa sala, falei, amiguinho dela, fica amiguinho porra nenhuma, você tem que abrir seu olho, esse moleque é de abril, porra, é de Ares, é movido pelo desejo, eu vim na capricho, caralho. Porra, capricho não mente, a capricho não mente. Tem que falar de olho nesse filho da puta aí, ela é só amiguinho, por um momento eu fiquei esperançoso que fosse amiguinho, porque eu tentava esse esquema de ser amigo da minha amiga no colégio para pegar depois, e eu ficava tão amigo que eu arrumava outros caras para elas e ficava na punheta. Falei, então, talvez seja isso, eles vão estar só aí, de garçom para os colegas pegar, pode ser isso, mas aí um belo dia eu chego depois de uma viagem, cheguei mais cedo da viagem e eu sou muito bom em flagrar as coisas sem intenção, eu sou um flagrante, eu sou um voyero involuntário, é isso que eu sou, sabe? Aqueles malucos que flagram as porra, mas não querem ver nada por acidente. Eu já peguei meus pais transando, peguei meu filho transando, mais velho, aí eu cheguei em casa mais cedo de uma viagem, abri a porta da sala, o que eu vejo? Um selinho. Só um beijinho. Romântico até, aquela cena ficou em câmera lenta, ficou tudo em branco e preto, assim, lento, e eu comecei a ver aqui na minha cabeça as imagens da minha filha pequenininha, sabe? Eu dando banho nela, levando pra escola, quer tomar café, quer comer filha, bolacha, sabe? Os negócios assim, de pai e filho. Aquela ceninha rolando na minha cabeça, eu vi a minha primeira ultrassonografia com ela, sabe? Mostrando que eu ia ser pai de uma menina médico todo gentil, fazendo um círculo aqui, tá vendo isso aqui? São os lábios da perereca da sua filhinha. E eu olhando aquela cena, e a última coisa que eu lembro apareceu que o médico tava aqui no meu ouvido falando assim, agora, você vai pagar por tudo que você fez, fez. E eu olhando aquela cena, eu falei, puta merda! Eles me olharam, eu olhei pra eles, eu saí dali sem falar nada, ficou aquele clima de bosta. Aí minha mulher me chamou, depois vem cá, eles querem conversar com a gente. Aí confessou, falou, pô, tamo namorando. Eu falei, eu sabia, virei pra minha mulher, chupa, falei pra minha mulher, eu sabia dessa porra, caramba, era um plano desse desgraçado aí, ele chegou de xavequinho pra fazer de amigo e pra pegar ela, era o plano dele, era seu plano isso aí, vai falar o que pra mim agora, safado? Aí ele, meu plano funcionou, né, bicho? Muito obrigado, senhores, eu estou ficando por aqui, o tempo está com tudo, é isso aí, obrigado.